Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Daniel Larusso e seu protagonismo em Karate Kid e Cobra Kai. Sabemos que alguns acreditam que Daniel é o verdadeiro vilão de Karate Kid e Cobra Kai também. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Sabemos que existe uma teoria popular de Karate Kid que coloca Daniel Larusso como o verdadeiro vilão do filme, mas isso poderia realmente ser verdade? Essa teoria popular de Karate Kid postula o nosso Daniel Larusso como o verdadeiro vilão e que Johnny Lawrence é na verdade o mocinho da história em Karate Kid. Ralph McEw interpreta Daniel Larusso, um menino que se muda para Los Angeles com sua mãe e se matricula em uma escola onde faz novos amigos. No entanto, nem tudo são flores e Daniel também acabou fazendo novos inimigos. Ele se apaixona pela popular estudante do ensino médio Ali Mills e se torna o alvo de seu ex-namorado, o ciumento Johnny. Johnny não só fazia parte da turma de valentões da escola, mas também era o líder deles, os chamados Cobra Kai. Daniel já tinha uma vida difícil. Seu pai morreu quando ele tinha 8 anos de idade de uma doença terminal. Então Daniel teve que procurar ajuda em outro lugar para se defender. Daniel busca a orientação do faz-tudo local, o Sr. Miyagi, que lhe ensina a arte do Karate para que ele possa lutar contra a gangue de Johnny Lawrence. Meses depois, Daniel entraria para o torneio de Karate, onde ele poderia lutar contra Johnny Lawrence e os demais valentões do Cobra Kai. Depois de muitas lutas, Daniel avança para a final e derrota Johnny com agora a icônica técnica da garça. Muitos anos depois, o Karate Kid foi reexaminado da perspectiva de outro lado em um vídeo de YouTube agora virá o que sugere que Johnny não é o vilão, e sim Daniel. De fato, o impacto de Daniel em Johnny em Karate Kid continuou a assombrar Johnny por décadas, depois na série Cobra Kai, quando ele relembrou os eventos do filme em uma lente semelhante. A ideia por trás da teoria é que Daniel instigou o conflito o tempo todo contra Johnny. E foi possível ver isso no vídeo do YouTube. Como um relutante e defeituoso herói simplesmente cometeu um erro quando tentou muito falar com Ali na praia. Dizem que Daniel piorou as coisas ao se envolver e que Johnny estava apenas se defendendo quando Daniel o atacou. Notavelmente, enquanto Johnny começou a luta empurrando Daniel, Daniel foi o primeiro a realmente dar um soco. O vídeo explica ainda que a pegadinha de Daniel na festa de Halloween foi supostamente desnecessária, assim como seu ataque a Bob no campo de futebol, mesmo a surra cruel que Daniel recebeu nas mãos da gangue de Johnny, foi apenas Johnny tentando conter a fúria de um descontrolado Daniel Larusso. Johnny foi longe demais quando tirou o rádio de Ali e quebrou só porque ela não queria nada com ele. Tudo o que Daniel fez foi tentar devolvê-lo a ela. Além disso, a retaliação de Daniel contra o empurrão de Johnny dificilmente justifica o tratamento que ele recebe de Johnny. O vídeo deixa de fora certos detalhes necessários para pintar um quadro preciso da história de Daniel e Johnny. Um desses fatos é que Daniel e o senhor Miyagi tiveram que ir ao dojo Cobra Kai apenas para fazer Johnny parar com esse assédio contínuo. O final de Karate Kid e a série Cobra Kai ajudam a tornar Johnny um personagem simpático, especialmente porque a sexta temporada de Cobra Kai poderia explorar se Johnny pode dominar Miyagi-Do ou não. No entanto, na maior parte do primeiro filme, Johnny é inegavelmente um antagonista. Se há outro personagem no filme, além de Johnny, que merece ser chamado de o verdadeiro vilão do Karate Kid, seria ninguém nada menos do que Cris. O professor de Johnny é a pessoa que incentivou e, para falar a verdade, até exigiu que o comportamento violento de seus alunos fossem explorados no torneio. Na verdade, enquanto Johnny e Daniel começaram a superar suas respectivas tendências vilãs em Cobra Kai, Cris está sendo apresentado como o principal antagonista de Cobra Kai para a sexta temporada. A teoria de Karate Kid sobre Daniel ser o verdadeiro vilão e Johnny ser o herói foi ainda mais popular por ser exposta por Barney de Howl Matt Motter como o verdadeiro trabalho. Ou sua pura vaidade à teoria de Karate Kid se tornou uma das piadas da comédia, com Barney referenciando furiosamente a vilania de Daniel em todas as oportunidades. Tanto Ralph Macchio quanto William Zabka apareceram como eles mesmos nessa oportunidade. Barney discute com Ralph Macchio sobre Daniel ser um cara mau. Mais tarde, a teoria também circulou nos podcasts de comédia de Nova York. Vários fãs de Karate Kid dos anos 80 vasculharam o YouTube atrás desse vídeo. O interessante é que tudo isso aconteceu muito antes de Cobra Kai. Embora a teoria seja falha, ela apresenta alguns pontos positivos e pode ter desencadeado a chama que levou a sério Cobra Kai, que é essencialmente sobre a história da rivalidade e reconciliação de Johnny Loris e Daniel Larusso. Embora ainda hoje o status de Daniel ainda esteja em debate, uma coisa é clara, graças à teoria e Cobra Kai pode-se pelo menos argumentar que Johnny Loris também não é um cara mau. E isso é uma coisa muito positiva, já que o próprio William Zabka falou que jamais faria alguma coisa na franquia de novo como um vilão. Ele disse que foi visto por décadas como o cara mau, o babaca. Dar ao personagem uma chance de se reconciliar com Daniel Larusso e se redimir foi um dos grandes feitos de Cobra Kai. Se nós pararmos para ver tudo o que aconteceu em Cobra Kai e a explicação da Ali sobre o que poderia ter acontecido e sua briga com o Daniel, que na verdade tudo não passou de um mal entendido, as coisas entre Johnny e Daniel também sempre não passaram de um mal entendido. Então a questão é que muitas vezes em Cobra Kai o Daniel parecia não estar tanto na defensiva, ele sempre partia para o ataque. O Johnny era sempre o errado. Como a Ali foi errada ao bater o carro do Sr. Miyagi, a Ali foi errada ao trocar por um jogador de futebol, coisa que segundo ela não aconteceu, que ela tinha avisado que os freios do carro poderiam falhar e ao ignorar isso o Daniel também tem parte da culpa dela ter batido o carro. Então como a Ali mesmo disse, eram dois caras que queriam estar sempre certos e não davam o braço a torcer. Então existia o lado do Daniel, existia a versão do Johnny e existia uma terceira que era a verdade. Então todos tinham pontos que eles poderiam estar certos, mas também tinham pontos que eles estavam errados. E só cabia a eles resolver isso. Por isso que com a chegada do Chozen, parece que eles estão trabalhando melhor os dois juntos. Porque o Daniel é a questão da defesa e toda aquela filosofia do Miyagi-Do. O Johnny é aquela questão do acerte primeiro. O Chozen é as duas coisas, então ele é o equilíbrio entre os dois. Mas nós temos que levar em conta que a resistência vinha mais por parte do Daniel. Porque o Johnny tentou dar o primeiro passo quando ele tentou não lutar. Antes da última luta dos dois, o Johnny disse, nós podemos resolver isso de uma maneira diferente. E o Daniel novamente atacou dizendo que o Miyagi-Do era o jeito certo. Quando ele percebeu que o Sr. Miyagi tinha dito pra ele muito tempo atrás de que um dia ele ia fazer do jeito dele, ele viu que o que o Johnny ensina em partes, poderia fazer sentido e poderia agregar ao Miyagi-Do. O interessante foi perceber que a Samanta viu isso primeiro. Falou que esse era o jeito dela e que ela poderia escolher. Isso fez com que o Daniel acordasse. Mas e você, quem acha que estava certo nessa briga toda? Daniel Larusto ou Johnny Lawrence? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Você vai estar nos ajudando muito na produção de vídeos. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.